Porque a vida em si, ela é criativa. Entendeu como? Se a gente não tiver criatividade, a gente não tem vida. Então, vocês já são criativas e criativos. Isso é de cada um. Mas tem que estimular. Tem que estimular. Então, qual que é a ideia hoje? Exatamente estimular. É promover esses encontros. Então, olhem pra vocês na intenção de reconhecer. Cara, o que eu reconheço em mim? O que essa obra ou esse conteúdo dialoga comigo? Com a minha vida? Então, tentem sempre se colocar em relação ao que vocês estão vendo. Vejam quais aprendizados ou inspirações vocês podem levar pras trilhas. Então, disso que eu tô vendo, o que pode me inspirar nas trilhas? Então, eu acho que tem duas coisas só. Se vocês puderem o tempo todo se observarem, acho que essa é a primeira coisa. Porque a gente não realiza nada se a gente não reconhece aquilo que nós somos. Porque a gente fica com medo. E é natural, o medo tem. Porque o tempo todo dizem que a gente não pode. Que a gente não dá. Que, né? Mas, então, acho que o convite aqui é se pode. E tentem procurar na obra, identificação. Cara, isso fala comigo. Pô, tenho isso, sabe? Tentem achar nos artistas. O que os artistas fazem nos processos, né? Eles vêm pensar em isso. É uma descoberta, é um interesse, é uma curiosidade. Quando a gente fala de pesquisa nos processos, aqui é um ótimo lugar pra olhar pra isso. Pesquisa não é pra ser chato. Mas todo artista no seu processo, e depois a gente vai falar disso, ele faz uma imersão de inspiração. Então, não precisa ser uma pesquisa formal, o nosso projeto, chata. Isso é uma pesquisa. A gente tá ampliando o nosso olhar pra poder realizar, né? Eu não consigo realizar algo que eu nunca vi, que eu nunca imaginei que é possível. Então, eu acho que a ideia aqui é a gente ampliar a nossa imaginação, mas com essa intenção. Eu, artista, e a trilha. Então, combinados e combinadas.